O simples gesto de escutar pode mudar uma vida. A missão dos voluntários do Centro de Valorização à Vida, o CVV, é de ser luz do outro lado da linha. Com sigilo e muito carinho, os conselheiros ouvem as histórias de quem sofre de depressão, ansiedade, ou simplesmente aqueles que precisam de uma palavra amiga. Para se tornar voluntária, a Maria de Jesus teve que se especializar na arte de ouvir. Várias motivações que levam as pessoas a buscarem o nosso serviço. São momentos de tristeza, de desespero, de angústia. São aqueles momentos em que ela não tem com quem conversar, com quem partilhar ou compartilhar isso tudo da sua vida. Em Goiânia, são 44 voluntários que atendem 24 horas por dia pelo número de telefone 188. Cada um deles trabalha por 4 horas e meia. E mesmo com tanto tempo ao telefone, engana-se quem pensa que os conselheiros saem cansados de escutar ao longo do dia. A Helenita é voluntária e garante que fazer a diferença na vida de tantas pessoas vale qualquer cansaço. Ficam mais confortadas, muitos casos se acalmam, voltam a conversar e retomam a vida. No próximo dia 7 de abril, começa no CVV um novo curso de voluntários. Pode ser uma oportunidade. O novo número de telefone, que é o 188, houve uma demanda muito grande da procura do nosso trabalho. Por isso, nós precisamos de ampliar o nosso quadro de voluntários para que possamos atender o maior número de pessoas. Obrigado.